Rádio Clube Americana Gabriel Menino também lá em cima da barreira, voltou pra ele Bateu, chutou, é gol! Gol! Do Palmeiras! Que a pureza do prédio não tarda E o Gabriel Menino abriu o placar pro Palmeiras no Allianz Parque Na batida de foto ele bateu em cima da barreira No rebote a bola veio pra ele e ele chutou de novo Aí passou entre os jogadores o goleiro Igor Vinhas não viu nada E a bola foi no cantinho no fundo do gol da Agua Santa Quando eram passados os 16 minutos desse primeiro tempo Aberto o placar no Allianz Parque Agora Palmeiras 1, Agua Santa 0, Alisson da Beto O Gabriel Menino que foi o último a chegar ali Tava lá o Rafael Veiga, o Zé Rafael O Gabriel Menino chegou, não eu bato Ele bateu a falta, a bola bateu no Marcondes na barreira Voltou pra ele, ele pegou um chute potente, rasteiro A bola passou no meio de todo mundo Foi no cantinho do goleiro Igor Vinhas 1 a 0 Tá aberto o placar no Allianz Parque Encaro a marcação lá do Gabriel Inocêncio Também o Luan Dias, ele faz uma graça Ginga pra lá, ginga pra cá Tentou passar pro Thiaguinho, foi na linha de fundo Cruzou o toque de cabeça É gol É gol Menino de estrela Gabriel Menino faz o segundo gol dele O segundo gol do Palmeiras ao jogo Uma boa jogada dentro do lado direito Fez uma graça Chegou na linha de fundo e cruzou A bola sobrou pra Gabriel Menino Que de cabeça tocou pro fundo No gol do Agua Santa Vibra, 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 vibra Muito a torcida palmeirense no Allianz Parque Agora a Palmeiras 2 Agua Santa 0 O detalhe é seu, Alisson da Metu Lindo drible do Dudu Lindo, só tem essa palavra aqui Sensacional, fenomenal drible do Dudu Em cima do Thiaguinho Um drible, uma meia lua De calcanhar em cima do Thiaguinho Foi a linha de fundo Fez o cruzamento Gabriel Menino na segunda trava E subiu sozinho de cabeça Para fazer testada forte no canto Essa Igor Vias não tinha chance alguma Aumenta o placar O equipe do Palmeiras Ele tem estrela em decisão Gabriel Menino O segundo dele hoje Agora 2 a 0 pro Palmeiras Começou a zedar o pé do frango Aí do Agua Santa Realidade padrão E o Palmeiras Tão tocado em gol Gol, 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 gol Quando o seu futebol viver de morrer Gol do Palmeiras Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras Hendrik, camisa 16 A bola recebida aqui dentro da área pelo O Rony Ele bateu de perna à direita O goleiro não segurou Hendrik vinha fechando pelo meio da área E tocou a bola pro fundo do gol do Agua Santa Na marca de 38 minutos nesse primeiro tempo O terceiro gol do Palmeiras acontece Hendrik, camisa 16 Faz 3 para o Palmeiras Zero pro Agua Santa Alisson D'Ameto Mais um contra-ataque da equipe do Palmeiras Da equipe do Agua Santa Começou a se expor Mais a equipe do Palmeiras Roubou a bola Veio no contra-ataque Invadiu a área O Rony com a bola dominada Fez o chute E o Igor Vias fez a defesa parcial No rebote E o Rony Ele também tem estrela Hendrik marcou Nos dois jogos da final Pegou o rebote Empurrou para o fundo das redes 3 a 0 Palmeiras Agora azedou o galinheiro inteiro Que a pureza do prédio Não cabe Novo Palmeiras Bola toqueta Flaco dominou Vai bater Bateu É gol 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 Novo Palmeiras Novo Palmeiras No gramado Vem que a luta O aguarda Sabe o que vem Finalmente liquidada Quarto gol do Palmeiras Vamos a partida Palmeiras 4 Água Santa 0 O detalhe é seu Alisson A zaga do Água Santa Margem inteira do Água Santa Agora Margem inteira do Água Santa